We'll be screaming now, we can be heroes, everywhere we go E o mundo precisava de um novo crack Receba, ele é o pai, então receba a cara e a luva dele é demais Mistura, vasco e unite, grita-se pelo rival do Madrid É o melhor que eu já vi Luvinha de pedreiro, ai, o luva is the best of our birth time Lá fora ele estampou os jornais, dando graças a Deus, pai Meu irmão não dá, o maluco é demais, pensa a canarinha com o pai Did Allah, convoco o homem gol, imagina o mestre LP7 no catar Se o Irã chutou, vai morrer lá no gol, tá lá no terrão, com nível de seleção Ele fede a gol, e o físico é trincadão, o mundo todo gritou Receba, o vinho já joga tudo, o cria ganhou um ponto O Irã viralizou, até o Barça apostou Combi, odeio o Hulk, postaram e deram um clamor O robôzinho lançou, cabe até o valor Nesse papai, estão ficando pra trás Não ligo mais, não ligo mais, graças a Deus, pai O Irã é bem mais jogador, e já merece um TPS e um balão Se o Irã chutou, vai morrer lá no gol, tá lá no terrão Com nível de seleção, ele fede a gol, e o físico é trincadão O mundo todo gritou, receba Receba, receba, receba